A voz me chama sobre as águas Onde os meus pés me falhar E ali te encontro no mistério Em meu alma confiarei Ao teu nome clamarei E ao meio das ondas olharei Se um mar crescer Somente em ti descansarei Enquanto em ti descansarei E tu és meu Tua graça toque os meus memores Tua morte e mal Me guiará Se estou cercado Se estou cercado Eu te esperto Tu és minha terra Nunca vai espalhar Há na hora em torno a maré E até na hora em torno a maré Se o mar desistir, se a ti descançarei Pois eu sou o teu, que flua é o teu Eu sou o teu, que flua é o teu Eu sou o universo o oceano Que flua é o teu, que flua é o teu Estou me apagando em ti Eu sou o teu, que flua é o teu E tu, que flua é o teu, que flua é o teu Estou me apagando em ti Não quero só me arrepiar Não quero só me rostrar Não quero só experimentar Não quero só me arrepiar Não quero só me arrepiar Não quero só experimentar Não quero me arrepiar Curioso, o oceano De corrente, a dor em ti Estou me adorando em ti Estou me adorando em ti Curioso, o oceano De corrente, a dor em ti Estou me adorando em ti Estou me adorando em ti Estou me adorando em ti Furioso, o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me adorando em ti Estou me adorando em ti Furioso, o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me adorando em ti Estou me adorando em ti Estou me adorando em ti